Fala galera, aqui é o Balta e a Kefi soltou um pouco mais cedo galera Esse vídeo de um lobo feliz pra caçamba lá E sabe por que ele tá feliz? Porque ele é inscrito do Balta Play Então se você quer ficar feliz com esse cachorro E se inscreva e já deixa aquele like E se você não ficou feliz, meu link na descrição Tem um vídeo lá de zoeira, lá na zoeira Dá uma olhada lá e inscreva lá também E galera, esse aqui é o evento de Natal Naquele cronograma das atualizações Que a Kefi tinha soltado Não constava evento de Natal Tinha um evento de Halloween lá e teve E não tinha evento de Natal, ficou assim É impossível, Last Day não vai ficar sem evento de Natal O Natal do ano passado foi muito louco E é isso que eles postam esse vídeo galera Eu gosto muito de Natal, gosto muito desse clima natalino E no Last Day vai ser muito top esse clima O Halloween galera, esse evento de Halloween que teve Foi muito da hora Infelizmente esse não foi a coisa que você tinha Tantas coisas pra fazer Você fazia lá, depois você fez umas três vezes Começava a ficar repetitivo demais Mas esse clima do Halloween também é muito top E o clima de Natal eu acho muito sensacional No ano passado galera A gente, quem não jogou A nossa base ficou toda enfeitada Espero que dessa vez a base também fique enfeitada Porque era muito louco E a gente tinha que montar uma árvore de Natal E nessa árvore todo dia Debaixo dela chegava presente Que a Kefi mandava pra gente Com alguns itens até aqui muito interessantes Umas armas, um negócio muito da hora Espero que isso eles repitam Se quer repetir uma coisa do ano passado Repita isso né E nós estamos aqui galera Num mapa todo de gelo Provavelmente pode ser um mapa novo do evento Porque no ano passado abriu um mapa novo né Que tinha um caraca Se fosse um vendedor Onde a gente tinha que recolher itens em vários locais E ir lá e trocar com ele Ele ficava nesse clima assim De inverno assim, de geleira né Então não sabemos se vai ser um mapa novo Nesse sentido Ou se vai ser uma área nova Igual do Halloween Que abriu pra gente ir lá e fazer alguma coisa A gente pode ver galera Que tem um cachorro, um lobo né Que ele seja um lobo E tá lá feliz, todo pulando Saltitã Saltitã tá ali né Então não sei se a gente vai conseguir pegar este lobo tá Se ele vai tá ali como os cachorros Ou se ele vai ser um animal temporário Que a gente pode ver Ele tá com uma Tipo uma cela amarrado E do lado tem um trenor né Um carrinho de gelo Não sabemos se ele vai puxar Esse carrinho Mas como eles ficaram muito em evidência Eu acredito que seja um evento relacionado a isso Se for Vai ser top Imagina um evento que a gente consiga subir nesse carrinho E ele leve Igual a moto ali Você vai andando Pra algum lugar Eu espero que seja uma coisa próxima disso Que vai ser muito legal né Evento de Natal Logicamente vai ser um evento temporário Assim como foi o Halloween E o que você pegar Não vai ficar O ruim é isso Dentro do Halloween Eu tentei guardar os ídios que eu peguei Mas pá Sumiu né E a gente pode ver as cartas de presente Lá atrás também né Muito topzera Uma das coisas também galera É essa roupa Essa skin né Imagina que topzera Que vai ser né Deve ter alguma roupa assim né No ano passado teve uma roupa natalina né Então provavelmente vai ter Uma roupa Uma skin Que a gente tá pegando aí Nesse evento de Natal né Ai eu tô animado Tô animado Eles não soltaram nada de formação Tá só com esse pote Falou Quem foi o menino bom esse ano né Tipo papai noel né Só vai ganhar presente Quem foi o menino bom né Quem foi o menino mal Se vocês foram o menino mal Vocês não vão ganhar né Só os meninos bons né Então não teve mais informações tá Não tem data Para o lançamento Falta aí Um mês Por Natal né Por assim dizer né Então Eu acredito que isso daí Deve vir lá pra Segunda semana de dezembro Tô chutando Chutando chute feio aqui né Quem sabe na primeira Ou na segunda semana de dezembro né Vamos ver o que que vai vir né Vai ser Topzera demais Tomara que seja um veículo ali Com itens novos Que a gente fique E seja uma coisa divertida Que não seja uma coisa Que a gente faz Uma duas vezes E já fica repetido Igual do Halloween né E tomara que nossa base Seja enfeitada Deixa nos comentários aí O que que você acha Que deve ser né Se esse lobo aí Vai ser nosso Se ele vai ser Temporário Que a gente usar Se a gente vai ter que ir atrás né Igual o cachorro Eu acredito que não vai ser muito Igual o cachorro assim Nem que ir atrás Porque Como evento temporário E cachorro é difícil Você conseguir uma raça certa né Se for uma coisa temporária Pode ser um cachorro Com um lobo Que a gente ganha PÁ Você vai ganhar Pra você fazer esse evento aí ó Sei lá Vamos ver né Qualquer outra novidade Eu vou trazer Então fique ligado no canal Eu sou o Balta E te vejo no próximo